Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e rapaziada, no vídeo de hoje vou falar aqui para vocês muitas novidades aí no Fortnite Battle Royale, ok? Começando aqui falando do pacotão Fortnite mais Nvidia A Epic Games fez uma parceria com a Nvidia aí, né, com itens do Fortnite É o seguinte, manos, eles colocaram isso aqui lá no site oficial da Epic Games E aí, pessoal, estamos animados em anunciar o pacotão GeForce do Fortnite que estará disponível por tempo limitado a partir de 29 de novembro e acompanha a compra de uma placa gráfica GeForce GTX 1070 Ti, GTX 1070 ou GTX 1060 Laptop ou desktop elegível, tá? Recomendamos que você aproveite a iminente temporada 7 com a placa gráfica GeForce GTX 1060 Já disponível e de quebra, né, leve um pacotão incrível O pacotão GeForce do Fortnite contém 2.000 V-Bucks O conjunto contra-ataque do Fortnite consiste em Traje reflexo raro, que é esse personagem aí, essa skin, né Asa delta rotação, também da categoria rara E a picareta angulareta, que é da categoria incomum Além disso, você também ganha acessório para as costas, unidade de resposta, beleza? Então, se você for comprar uma dessas placas de vídeo, GTX 1070 Ti, GTX 1070 ou GTX 1060, mano Aproveite essa promoção de agora, porque você vai ganhar ainda esses itens aí no Fortnite Battle Royale, beleza? E bom, galera, outra parada, né, que o pessoal está falando muito É a respeito do iceberg que está chegando aí na ilha, né, do Fortnite Vocês estão ligados que está chegando aquela tempestade de neve, né, em direção aí de fábrica de descargas E atrás da tempestade, manos, tem um iceberg gigante É um iceberg que, pelo jeito, vai chegar na ilha, né, do Fortnite No final dessa temporada, no início da temporada 7, né, colidindo aí com a ilha Mas não é só isso, manos Esse iceberg tem uma parada bem interessante Tem uma torre em cima dele, é Tem, tipo, uma torre, literalmente, parece uma torre de um castelo Em cima desse iceberg Então está rolando uma teoria por aí Que, na verdade, é meio que um lugar que está se movendo congelado, tá ligado? O lugar onde veio a skin do Mira, né, o robozão aí, né, a skin secreta dessa temporada 6 Ou seja, o robozão, ele veio a partir desse iceberg Ele caiu em fábrica de descargas, né, com seu paraquedas E agora ele se encontra no mapa E, pelo jeito, o iceberg vai colidir na ilha muito em breve E é provável também que um novo local seja adicionado no mapa na próxima temporada E a minha opinião, né, minha teoria é que esse novo local é esse possível castelo, né, que está, digamos que, congelado no iceberg Muita gente está falando que é um castelo Muita gente está falando que é uma prisão, né, pode ser uma torre de uma prisão também Faz todo sentido, né, claro que nada disso ainda foi confirmado São apenas teorias más que fazem muito sentido Já que o iceberg está chegando atrás da tempestade de neve Vai colidir na ilha, né, muito em breve Provavelmente, né, já no começo da próxima temporada E o que muita gente está comentando também É que esse será o local que vai substituir, né, a fábrica de descargas Porém, quando essa torre, né, foi encontrada ali no iceberg Ela estava normal, né, sem nada ali, tipo, normalzinha Mas hoje foi ligada as luzes dessa torre Sim, mano, vocês podem ver que a torre está ligada desde hoje Então pode ser que tenha, digamos que, pessoas, né, ali nesse iceberg, né, nessa torre aí, né Digamos que novas skins, né, que estão chegando aí no Fortnite Muita gente está falando que são outros robôs Tipo o robôzão, né, o Mira que chegou no mapa Muita gente está teorizando de que o Mira fugiu desse suposto local, né Dessa prisão, desse castelo, enfim E ele acabou parando lá em fábrica de descargas E que esses outros robôs estão chegando aí no mapa Isso faz um pouco de sentido, já que nos arquivos Quando foi lançada a skin do Mira Também foi encontrado no nosso arquivo do jogo Outra skin do robôzão, né Só que um pouco mais diferente Já com a calça na cor mais verde E com outro símbolo ali no ombro Então pode ser que esse robô que foi encontrado Seja apenas parte da história do jogo Mas é claro que isso tudo são apenas teorias Mas a torrezinha ligada você pode encontrar no modo replay, tá ligado Avançando lá na tempestade E olhando a torre você vai ver que ela estará acesa E uma coisa que está quase confirmada É que na próxima temporada Boa parte do mapa, ou até mesmo o mapa inteiro Estará coberto de neve Antes eram apenas teorias, né Que estavam rolando Por causa que a próxima temporada Iria, né, ser a temporada do Natal, do Inverno Mas com a chegada do Iceberg E também que nessa última atualização Os personagens durante a partida aí Estão soltando um bafinho, tá ligado A respiração ali Meio que geladinha, eu vou dizer assim, né Indicando que o inverno já chegou aí no Fortnite, tá E o Iceberg está chegando Então é muito, muito provável Tipo 99% de chance De que alguma parte do mapa Ou até mesmo o mapa inteiro Esteja coberto de neve na próxima temporada E já que eu toquei no assunto do Iceberg, né Que está chegando aí no mapa Eu não sei se vocês sabem Mas tem um membro da Epic Games Que sempre coloca no Twitter Um spoiler do próximo evento Aí do Fortnite Battle Royale No caso é o Donald Mustard Mostarda, vou chamar ele assim Ele sempre coloca o local dele no Twitter Um spoilerzinho, né, do próximo evento E olhem só o que ele colocou recentemente De local no Twitter dele Ele colocou o Iceberg Ou seja, manos É possível também Que o Iceberg Seja o próximo evento aí do Fortnite, tá Pode ser que assim como a Ilha Flutuante Aconteceu no início dessa temporada Não seja ao vivo, tá ligado Tipo assim Simplesmente o Iceberg Vai colidir no mapa, né Durante o trailer da temporada 7, né Porque não sei se vocês lembram Mas a Ilha Flutuante Se formou durante o trailer da temporada 6 Então eu acho também Que o Iceberg Não vai ser um evento ao vivo Pode ser que na próxima temporada Tenha algum evento assim Envolvendo o Iceberg Porque ainda não se sabe O que o Iceberg vai fazer Ele vai colidir no mapa Vai destruir uma parte do mapa Não sei, né O pessoal ainda Não sabe o que vai acontecer Com o Iceberg Quando ele chegar Aí na Ilha do Fortnite Mas como o Donald Monster Colocou o Iceberg Lá no Twitter Então realmente o Iceberg Vai participar de uma forma Bem significativa Na história do jogo Eu já posso dizer até Que o Iceberg Vai começar a substituir o Cubo, tá ligado? O Cubo entrou no mapa Tipo Ficou mais de uma temporada No mapa do jogo Fez runa Ativou runa Fez a ilha flutuante Fez o escambau todo Aí pelo mapa E o Cubo sumiu Depois do último evento ao vivo Que teve E agora o Iceberg está chegando E eu acho que ele vai fazer A mesma coisa que o Cubo Tá ligado? Vai fazer um fuzoe no mapa Depois de sumir E assim vai continuar A linha histórica do game Mas essa linha histórica Começou a partir Do robôzão Que chegou na sétima semana Dessa temporada Então o robô O Mira Também vai participar Da história do jogo O que eu acho isso Bem, bem legal E além disso Foi encontrado Nos arquivos do jogo Arquivos falando Que o robô Ou vários robôs Irão destruir Torres Tortas Tipo assim Vocês estão ligados Que toda maldita temporada Tem uma teoria Ou alguns fatos Que comprovam Que Torres Tortas Será destruída Mas até agora Torres Tortas Continua intacta Começou lá no Meteora Depois o Cubo Também, né Não sei se vocês lembram Mas tinha Aquele quebra-cabeça Que formava Torres Tortas E eu acho que é só Trollar em The Epic Games Tá ligado? Porque Torres Tortas É o local mais famoso Do mapa O local que o pessoal Muita gente gosta Muita gente ama E muita gente odeia também E eu acho muito Muito improvável Que eles destruam Torres Tortas Pode ser que uma Pequena parte da cidade Talvez algum dia Seja destruída Mas, né O pessoal tá falando Que foi encontrado Nos arquivos Na verdade tem provas Que foi encontrado Nos arquivos Que vários robôs Irão destruir Torres Tortas Tá? E vão invadir Torres Tortas Destruir Mas, mano Eu não sei se isso vai acontecer Eu vou falar a real Eu acho que isso não vai acontecer Mas como foi encontrado Nos arquivos do jogo E o pessoal, né Acabou compartilhando Bastante essa informação Eu quero saber a opinião De vocês Se vocês acham realmente Que os robôs Irão destruir Torres Tortas Ou se é somente Uma trollagem Da Epic Games Ter colocado Nos arquivos Pro pessoal pensar Isso também, né Porque já tem Várias temporadas Que a teoria da galera É que Torres Tortas Seria destruída E até agora Isso não aconteceu, né Então por isso Eu ainda vou ficar Fora dessa teoria Mas eu quero saber A opinião de vocês também E agora mudando Um pouco de assunto Só falando a respeito Da reinstalação De Asa Deltas Ontem ela sofreu Uma pequena alteração Olhem só O que o Fortnite Brasil Falou no Twitter Nós vamos soltar Uma atualização Para aumentar a velocidade Da reinstalação De Asas Deltas Nos modos Que possuem essa função No caso Modo Parquinho E outros modos Por tempo limitado Aceleração aumentada Em 200% E velocidade máxima Aumentada em 25% E a última parada Que eu queria falar Aqui para vocês No vídeo de hoje É a respeito Dos food trucks, né Tanto do hamburgão Quanto do tomatão Eles estão dando volta Pelo mapa Já faz um bom tempo E hoje Eles se moveram Para o templo Dos tomates, tá Então Só atualizando vocês Que agora os food trucks Dos dois, né Dos dois restaurantes Vou dizer assim Se encontram lá No templo dos tomates Beleza Então não fique surpreso Caso você Caia lá no templo E veja o food truck Do hambúrguer E do tomatão E não sei se vocês sabem Também Mas eu fiz um vídeo recente Falando dessa treta E que nos arquivos Foi encontrado um áudio De um possível evento Do hamburgão Se você não conferiu ainda Por favor confira Porque o vídeo Ficou bem Bem interessante Mas só vamos ver O que vai acontecer No final dessa treta toda Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Se você gostou mano Deixa seu like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais Comente aí embaixo A sua teoria A respeito disso O que você acha Que vai acontecer Com o iceberg Se realmente vai ter Um evento ao vivo Ou não Se ele vai colidir Com alguma parte do mapa Vai destruir Sei lá né Fábrica de descargas Comente aí a sua teoria Nos comentários E fale também O que você pensa A respeito da teoria De que Torres Tortas Será destruída Por vários robôs Mas eu quero saber A opinião de vocês E mande esse vídeo Para seu amigo aí Também para ele ficar Sabendo dessas novidades Ou um amigo seu Que está muito afim De comprar uma placa De vídeo da NVIDIA Para ele ficar sabendo Dessa parceria Entre a Epic Games E a NVIDIA Desse pacotão aí De itens Do Fortnite Battle Royale Eu também não sei Se vocês perceberam Mas ontem Junto com uma picareta Que foi vazada Nos arquivos do jogo Foi lançada uma skin Que não tinha sido vazada A skin da mariposa Eu até falei no vídeo Das skins vazadas Que era bem possível Que várias skins Que não tinham sido vazadas Seriam lançadas no jogo Porque a Epic Games Realmente está investindo Contra esses vazamentos De skins Então fiquem ligados Porque é possível Que outras skins Também sejam lançadas Que não foram vazadas ainda Ok? Mas então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui